Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe todos vocês. Os relógios marcam meio-dia, meio-dia em São Paulo, hoje dia 11 de abril de 2024. Quero chamar vocês agora para nós juntos orarmos a Deus e nos consagrarmos em oração. Lembrando que todas as vezes que nós somos contemplados pelo Senhor em oração, todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, o Senhor é aquele que nos lapida, o Senhor é aquele que nos purifica, o Senhor é aquele que purifica a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, o Senhor é aquele que purifica o nosso ser. Eu quero orar com vocês agora na oração do meio-dia, porque o Senhor vai fazer uma grande obra aí na sua vida. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesta tarde. Senhor meu Deus e meu Pai, meu Deus neste momento maravilhoso de oração, ó Deus, nós queremos pedir a Ti, ó Pai, o perdão dos nossos pecados, o perdão, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas iniquidades, o perdão, Senhor, das nossas transgressões, o perdão, meu Pai, de tudo quanto falamos, pensamos ou praticamos. Perdoa-nos, ó Deus, neste momento, perdoa-nos, ó Deus, nesta hora e atenda, Senhor, para o nosso clamor. Atenda, meu Deus, para as nossas humildes palavras, embora sejam palavras simples, embora sejam palavras humildes, mas são palavras que fluem, Senhor, de dentro dos nossos corações. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, perdoa-nos, Senhor Jesus, as nossas fraquezas, as nossas vaidades, as nossas iniquidades. Perdoa-nos, Senhor Jesus, as nossas transgressões. Perdoa, Pai, tudo o que nós temos praticado. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia do meu esposo, tem misericórdia dessa irmã, do seu esposo, dos seus filhos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, o que nós somos, meu Pai. Nós somos tão fraquinhos, nós somos tão pequenininhos, nós somos tão limitados, ó Deus, nós somos tão falhos, mas todavia Tu és um Deus de bondade, todavia, Senhor, Tu és um Deus de misericórdia. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, perdoai, Senhor, as nossas transgressões, perdoai, Senhor, tudo o que falamos, pensamos e praticamos. Nós não apenas queremos Te pedir, Senhor, porque temos muito mais para agradecer. Agradecer o Senhor pelos livramentos, agradecer o Senhor pelo ar que respiramos, Te agradecer, meu Pai, porque o Senhor tem sido nosso pastor e nada tem nos faltado. Senhor, muito obrigado. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, e de contínuo apresentamos a nossa família. Senhor, guarda a nossa família, guarda os nossos familiares, proteja, Senhor, os nossos irmãos, as nossas irmãs. Proteja, meu Pai, aqueles que te confiam, aqueles, meu Pai, que confiam na Sua Palavra, na Sua misericórdia. Tem misericórdia, meu Deus, deste ouvinte. Tem misericórdia, meu Deus, desta irmã. Tem misericórdia, meu Deus, deste irmão. Tem misericórdia de todos aqueles que clamam, Senhor, que buscam pelo Deus vivo, que busca pelo Deus poderoso, que busca pelo Deus maravilhoso. Meu Deus, todos que estão a clamar neste momento, estenda, ó Deus, as Tuas mãos maravilhosas. Estenda, ó Deus, as Tuas mãos poderosas e livra, Senhor, o Teu povo. Livra as famílias, ó Deus, livra os lares. Senhor, cobre com o Teu sangue cada membro da nossa família. Que eles tenham encontro com Deus. Que eles tenham encontro com o Espírito Santo. Que eles tenham encontro com o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que eles tenham encontro com o Senhor, ó Pai. Liberta a nossa família. Quantos servem a demônios e não sabem que servem aos demônios. Servem a doutrinas de demônios. Estão presos em suas religiões vãs. Estão presos em seus desejos carnais. Estão presos, ó Deus, no Seu orgulho. Presos na Sua soberba. Presos, meu Pai, na Sua fraqueza moral, espiritual e emocional. Mas o Senhor pode salvar a nossa família. E nós cremos, ó Pai, na salvação para a nossa casa. Quando a Tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a Tua casa. Essa mulher tem feito, Senhor, campanha para o Senhor salvar o marido. Essa irmã tem feito campanhas, meu Deus, para o Senhor salvar os filhos. Essa irmã tem feito campanhas, ó Deus, para o Senhor libertar toda a sua família. Faça coisas maravilhosas, ó Pai. Faça coisas maravilhosas, meu Deus. Liberta, Senhor, da cachaça, das drogas, das más companhias, do crime, do vício, da idolatria, da rebeldia. Meu Deus, liberta os nossos familiares. Não permita que eles sejam destruídos pelas armas do inimigo. Que neste tempo, o Satanás tenha usado as armas da imoralidade, as armas da fraqueza, as armas da depressão, as armas dos vícios, as armas do álcool, para tentar prendê-los, ó Pai. Alcança, Senhor, a nossa família. Nós não queremos ver a nossa família, Senhor, entrar ao inferno. Nós não queremos ver a nossa família ser escravas de Satanás. Nós não queremos ver a nossa família seguindo a doutrinas de demônios. Meu Deus, entra com a salvação. Entra com a libertação, ó Deus, no meu da nossa família. Pois está escrito na Tua palavra. Está escrito diante de Ti, Senhor. Que crê no Senhor Jesus e será salvo a Tua e Tua casa. Josué disse, escolhei hoje a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, salva a nossa família. Liberta a nossa família. Não deixa a nossa família ser escrava dos vícios. Não deixa a nossa família ser escrava do álcool. Não deixa a nossa família ser escrava de Satanás. Mas toma, Senhor, a nossa família em Tuas mãos. libertando, Senhor, a nossa família. Transformando, Senhor, a nossa família. Colocando a nossa família nos caminhos do Senhor. Pois o Senhor declarou dizendo, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, eu sei que somente o Senhor é a libertação para este filho. É a libertação para essa filha. Somente o Senhor, meu Pai, é a libertação para este homem, para esta mulher. Faz as obras maravilhosas, o Senhor. Faz as obras tremendas, o Senhor. Faz as obras profundas, meu Deus. Manifesta, Senhor, Tua graça. Manifesta, Senhor, a Tua bondade. Manifesta, meu Pai, a Sua transformação para que o Senhor venha mudar vidas. meu Deus. Entra com a saúde. Quantas casas assoladas por causa das doenças. Quantos lares assolados, oh Deus. Porque as pessoas estão enfermas. Um espírito de enfermidade na vida das crianças. Um espírito de enfermidade na vida do marido, da esposa. Um espírito de enfermidade que tem habitado por anos dentro deste lar. queima, Senhor, esse espírito de doença. Pois o Teu nome é Jeová Rafa, o Deus que sara. Sara esta enfermidade, Senhor, que é uma enfermidade, Senhor, genética. Que é uma enfermidade, Senhor, que ela vem de pai para filho, de filho para neto. E assim sucessivamente. Meu Deus, arranca hoje o poder da doença nessa casa. Essa mulher que, por causa da doença, ela parou de estudar. Ela parou de trabalhar. Ela parou de caminhar. Meu Deus, alcança agora no leito da enfermidade. Assim como o Senhor ouviu o clamor de Ezequias. E o Senhor lhe deu mais 15 anos de vida. Dai vida para este, meu Pai, que está desenganado pela junta médica. Dai vida para essa criança, meu Pai, que está nesta maternidade, lutando para sobreviver a um propósito debaixo do céu para todas as coisas. E se o Senhor tem propósito com esta criança, tira esta criança da UTI, tira esta criança do CTI, tira, Senhor, este homem, Senhor, desse estado de vegetação que ele está. Venha visitar, meu Pai, os que estão em coma, os que estão agora prestes a terem, Senhor, sim, Senhor, aqueles aparelhos desligados. Tem misericórdia, misericórdia, o Senhor visitou, o Senhor, a aldeia de Betânia, depois de quatro dias, e o Senhor declarou, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Senhor, traga a vida, agora os que estão enfermos, que estão, Senhor, precisando de oxigênio, que estão precisando de sangue, que estão precisando, meu Pai, de serem reanimados. toca neste corpo, neste organismo, Senhor, este homem, esta mulher, que teve a morte parcial do organismo, a morte parcial de alguns membros, Senhor, do córdons do corpo, Senhor, Tu és a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Senhor, a Tua palavra diz, se Tu creres, Tu verás a glória de Deus, e nós vemos, ó Pai, a Tua glória, nós cremos na Tua glória, cura, Senhor, os enfermos, aqueles que estão agora aflitos, pensando na morte, desanimados, angustiados, pensando em parar, pensando em cometer uma tragédia, são muitas pessoas, meu Pai, que nesta quinta-feira estão angustiados, ó Deus, abatidos e sem esperança, mas Tu és a vida, Tu és a paz, o Senhor disse na Tua palavra, Binde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, alivia, Senhor, hoje o fardo deste homem, que muitas vezes tentou o suicídio, que muitas vezes buscou a liberdade, mas ainda continua escravo da morte, escravo dos vícios, escravo do diabo, Senhor, entra na nossa família, liberta do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do leigo, aquele mais Senhor estudado, tem um encontro com a nossa família, a nossa família nas mãos do Senhor, para que a inveja não destrua, para que Satanás não toque em nossa família, para que Satanás não acabe com o lar desta irmã, tira as brigas desta casa, tira as confusões desta casa, tira os desentendimentos, ó Deus, essa família que vive um pé de guerra, essa família que vive discutindo, este homem que frequentemente trai a sua esposa, liberta ele, Senhor, liberta essa esposa, que é desleal para com o marido, liberta os filhos, que muitas vezes são rebeldes, liberta os familiares, ó Deus, que estão debaixo de um julgo, de Satanás, ó Pai, liberta neste momento e salva, pois a sua palavra diz, que não necessitam de cura, os que estão sãos, mas os que estão doentes, visita a nossa família, Senhor, a família deste ouvinte, que está agora precisando de um emprego, que está agora precisando de saúde, que está agora precisando de uma oportunidade, de uma porta de trabalho, repreendo o tranca-rua neste caminho, saia demônio do tranca-rua, sai demônio do tranca-rua, sai em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai repreendendo agora, este demônio de confusão nesta casa, esse demônio de ódio nesta família, este demônio de briga, esse demônio Senhor de contenda, sai em nome de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus Cristo, queima Senhor Jesus, queima Senhor Jesus, queima meu Pai, toda ação dos demônios, toda ação de Satanás, meu Deus, repreendo o tranca-rua, que não tem deixado o filho desta irmã, conseguir emprego, que não tem deixado a filha desta irmã, conseguir trabalhar, sai daí Satanás, sai daí Satanás, sai daí saia, sai em nome de Jesus, meu Deus, abre as portas da prosperidade, abre as portas da paz, abre as portas da multiplicação, traga saúde, traga salvação esta casa, meu Deus, que cada inscrito deste canal, que cada membro deste canal, o Senhor cubra eles com o teu sangue, prosperando as suas vidas, suas casas, suas famílias, prosperando o seu lar, e abençoando os teus servos, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, e para a glória do Espírito Santo, confirma Senhor a bênção, confirma Senhor o milagre, confirma Senhor a grande vitória, que ainda nesta tarde, esta irmã veja meu Pai, o agir do Senhor na sua casa, o agir do Senhor na sua família, o agir do Senhor no seu lar, o agir do Senhor no seu casamento, o agir do Senhor na sua vida espiritual, em nome de Jesus, nós expulsamos agora, sai em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, amém, e amém Senhor Jesus, graças a Deus, queridos ouvintes, e amados irmãos, que Deus nosso Pai te abençoe, diga assim ó, todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, e eu não temerei mal algum, amém, e amém Senhor Jesus, e é nessa fé, nessa alegria, que eu vou ficando por aqui, mas quero lembrar a todos vocês, que logo mais, às 18 horas, estaremos juntos, para aclamar a Deus, se você ainda não é inscrito, em nosso canal, se inscreva, deixe nos comentários, de onde você está nos ouvindo, e deixe também, os seus pedidos de oração, para que possamos orar, por você, e por toda a sua casa, fiquem com Deus, um forte abraço, e até às 18 horas, em nome de Jesus, Tchau,